Obrigado, Dr. Nelson. Bem, o evento de hoje será dividido em duas partes. Na primeira, teremos duas conferências. Ao final das mesmas, teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Faremos depois um intervalo de 20 minutos e iniciaremos a segunda parte, com mais duas conferências. Para mediar o debate, gostaria de convidar para compor a mesa o Sr. André de Genschein, secretário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, GIF. O André é bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atua em organizações da sociedade civil desde 2001. Foi fundador e atualmente integra o Conselho Diretor da Conectas Direitos Humanos. Obrigado, boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço à ABG Brasil, à Academia Brasileira de Ciências, pelo convite para mediar esse debate, participar desse seminário de hoje. E, em nome da ABG Brasil e da ABC, agradeço a presença de vocês. Como já foi apresentado, a gente vai ter dois momentos de debate, com duas falas, um intervalo, duas falas, um tempo para perguntas e debate. A gente vai ter um breve intervalo e uma segunda série de palestras com perguntas ao final. Para esse primeiro painel, eu queria convidar o professor Alexander Kellner e o professor Jonathan Osborne. Professor, você vai falar aqui de baixo, não é? Então, eu vou pedir que o professor Osborne fique aí para poder assistir de frente à fala e depois eu convido novamente para vir aqui ao palco. O professor Kellner é geólogo, formado pela UFRJ e mestre em Ciências e Geologia, também pela UFRJ. Tem o segundo mestrado e doutorado em Ciências da Terra pela Universidade de Columba, em Nova Iorque. E um programa conjunto com o American Museum of Natural History. É professor do programa de pós-graduação em Zoologia do Museu Nacional, ligado à UFRJ. orienta diversos alunos em iniciação científica, mestrado e doutorado. É pesquisador do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional. É membro titular da ABC e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Atua desde 2007 como editor-chefe dos anais da Academia Brasileira de Ciências. Professor, acho que o microfone está ali atrás. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela casa, pela Academia Brasileira de Ciências, e sobretudo pela BG Brasil, de estar hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é um tema bastante oportuno para ser discutido, que é a questão envolvendo a educação científica. E dentro disso, também gostaria de agradecer a presença de vocês, que estão aqui para conversar um pouquinho sobre alguns aspectos relativos a esse fascinante desafio que é de trazer educação científica para a sociedade brasileira. Eu também não vou negar a vocês, esse também é um grande desafio para mim. Porque eu vou tentar mostrar, nesse curto tempo que eu tenho, alguns aspectos, algumas iniciativas que podem ser feitas com custos relativamente baixos e que, naturalmente, com muita boa vontade, e que podem gerar efeitos relativamente rápidos. E o que eu vou enfocar hoje aqui serão os museus de história natural como espaços informais onde a gente pode promover educação científica. Eu vou ficar mais especificamente falando sobre algumas das iniciativas que nós fizemos, não só no âmbito do Museu Nacional, mas também de outros museus de história natural ou de ciências da terra no Rio de Janeiro, e compará-las com alguns dos resultados ou algumas iniciativas feitas fora do país. E não adianta, quando a gente fala em termos de história natural, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Eu também penso neles, se passam. Foi, foi, exatamente. Dinossauros, é verdade. E não adianta, não adianta competir. Eu, inclusive, confesso a vocês que os animais que eu mais gosto são esses aqui do lado. Que são os... Teorossauros. Mas não adianta. Dinossauros chamam a atenção e todos nós sabemos disso. Todos nós já gostamos de dinossauros em algum momento das nossas vidas. É a paixão e tem alguns que ficam apaixonados por eles a vida toda. Só que, ao ter essa característica, querendo ou não, eles têm uma maneira fascinante de trazer as pessoas, sobretudo as crianças, onde nós podemos influenciar mais ainda em questões relativas ao ensino de educação científica, para dentro desses espaços alternativos, entre aspas, alternativos, que são os museus. E o primeiro ponto que a gente gosta de enfatizar é que, quando a gente fala de fósseis, também não são só dinossauros. Existe uma diversidade tremenda de organismos que já existiram há milhões e milhões de anos atrás e que ensinam a gente, o que mostram para a gente esse fascinante tema que é a evolução da vida nesse canto do mundo que nós chamamos de planeta Terra. Mais ainda, quando a gente fala em termos de fósseis, a gente nunca pode deixar de esquecer que a gente está falando, na ciência chamada de paleontologia, que ela tem uma interdisciplinaridade muito grande. Não é só, você não consegue hoje em dia fazer um estudo fósseis, praticamente isolado. Você tem que ter um conhecimento das ciências biológicas, você tem que ter um conhecimento da geologia e de diversas outras, como eu vou mostrar para vocês aqui. Até mesmo, meu caro David Ovetti, também das físicas. Mas ainda, quando a gente fala em termos desses animais fascinantes que são os dinossauros, um outro fator que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho que é uma das grandes contribuições que eu posso dar hoje aqui, é que nós estamos tendo um olhar cada vez mais diferenciado para esses animais. Aquela ideia do pesquisador, no seu escritório, com a sua escovinha, tirando a poeirinha em cima dos ossos, essa já é a ideia praticamente do passado. pesquisas de ponta, que revelam a presença de tecidos molhos fossilizados. Vejam bem, nós estamos falando de fibras musculares e vasos sanguíneos de um animal, de um dinossauro, de mais de 110 milhões de anos. E vocês sabem onde ele foi encontrado? Aqui no Brasil. Graças a esse estudo, houve um desenvolvimento de colegas dos Estados Unidos que começaram a fazer cada vez mais pesquisas aprofundadas, e aqui sim, pesquisa que envolve até recursos financeiros bastante vultuosos, e começaram a encontrar estruturas fascinantes que nós nunca poderíamos imaginar estarem preservadas. Além de vasos sanguíneos, células que poderiam ser refletidas como biomoléculas. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer uma contribuição que veio da mídia, de um artigo fascinante, escrito pelo Cláudio Ângelo, da Folha de São Paulo, onde ele colocou bem claramente essa noção, que a gente pode esquecer essa ideia de que os dinossauros são coisas assim, que as pessoas estudam, como antigamente, só limpando um pouquinho os seus fósseis e aí tendo a sua interpretação. É um estudo que hoje em dia é cada vez mais fascinante. Envolvendo, às vezes, tecnologias extremamente rebuscadas. Além da questão das biomoléculas, que aliás seria muito importante se a gente encontrasse algum grupo no Brasil que estivesse disposto a desenvolver isso, porque nós temos fósseis aqui muito bem preservados, nós temos toda a aplicação de CT-scanning, automografia. Hoje em dia, nós somos capazes, através do emprego dessa técnica, que é a corriqueira, de pegar um fóssil, assim que coletarmos, e através de CT-scanning, conseguimos preparar o material digitalmente. Ou seja, antes mesmo da gente remover o fóssil, o sedimento onde o fóssil está preservado, nós já temos condições de saber o que nós vamos encontrar lá dentro. E não é só. Quando a gente discute toda essa questão da aplicação de novas tecnologias, você tem hoje em dia maneiras de tentar reproduzir, inclusive os espaços vazios que estão dentro, por exemplo, de grandes, compará-los com o ser humano, se a gente assim o quiser. E com isso estabelecer situações onde você começa a aprender um pouco mais dessa parte que a gente não encontra nos fósseis, que são os tecidos moles. E isso está diretamente vinculado à maneira que o animal se locomovia, que ele andava, e diversos outros aspectos inerentes da sua biologia. Vejam, tudo isso envolvendo tecnologia. Ademais, esses organismos que são extremamente importantes. E há, com todo respeito, a BG do Brasil não estaria aqui se não fosse o estudo desses organismos que são os microfósseis que são tão fundamentais para a geologia do petróleo. E vocês podem apostar, a maioria das pessoas não sabe disso. Então, quando a gente fala em termos de da extração de petróleo e da nossa, bom, autossuficiência, quase autossuficiência, bom, não vamos entrar nesses aspectos, mas quando a gente fala na questão envolvendo o dia do petróleo, nada é possível se a gente não começa em algum lugar com a ciência básica que é o estudo desses microfósseis. São eles que vão auxiliar, não apenas correlacionar as camadas, mas também estabelecer quais são as rochas que são mais, vamos dizer, que oferecem condições mais favoráveis para o encontro de petróleo. Isso sem falar em todas as mudanças que ocorrem na superfície da Terra como a migração, a separação dos continentes. Quando no passado, há uns duzentos e poucos milhões de anos atrás, nós tínhamos um supercontinente chamado de pangeia e que depois se desfragmentou com a configuração que nós temos atualmente. Mas ainda, novamente, para estabelecer isso, além da questão de geologia, são fósseis e outros organismos que nos auxiliam para isso. E ainda, quando a gente conversa sobre esse assunto, não existe como você fazer uma discussão a respeito da deriva continental se você não fala de geologia básica. e a geologia básica envolve magmatismo, envolve separação dos continentes de tudo o que ocorre, envolve tecnologias para se estabelecer orientações magnéticas que por si só já auxiliam extremamente, são extremamente importantes para a gente entender o time dessa variação desses continentes. E um outro aspecto, um processo que ocorreu há milhões de anos e que ainda ocorre hoje em dia. Garanto que nem muitos, que muitos de vocês não sabem, mas hoje em dia nós continuamos nos afastando do continente africano. A América do Sul se afasta do continente africano por mais ou menos a razão de 2 a 3 centímetros por ano. E quando a gente fala nessa situação de deriva continental, nós podemos deixar também de mencionar que não há como você discutir esse assunto sem falar na formação das rochas. As rochas são formadas e isso está diretamente ligado a esses diversos processos geológicos. E quando a gente fala em termos de formação de rochas, nós falamos das diferentes variedades que existem hoje em dia e isso também passa por situações envolvendo cultura. Como, por exemplo, a Pietá de Michelangelo, que nada mais é, foi feita a partir de mármore, que é uma rocha metamórfica. Então vocês observam a diversidade de assuntos que podem ser enfocados quando a gente fala em termos de ciências da Terra. Sem contar com mudanças bruscas e às vezes até por que não dizer violentas que podem ocorrer na superfície da Terra. Como essas camadas que estão vendo dobradas, separação, falhas e que também ocorrem hoje em dia. São os terremotos e por que os terremotos ocorrem? Porque eles ocorrem exatamente nos locais onde eles ocorrem com intensidade maior ou menor, dependendo da região que você está dentro dessa crosta terrestre. Sem contar os tsunamis. Então, em voga hoje em dia, não só pelos acidentes que tiveram alguns anos atrás, mas também pela implicação que isso teve em um dos, talvez, nos principais acidentes nucleares, que é o acidente que ocorreu em Fukushima. Então, situações essas que envolvem ciências da Terra. Situações essas que podem interessar a sociedade como um todo no aspecto em termos de difusão científica. É isso. Entendendo como ocorrem esses processos, nós podemos trabalhar para um futuro melhor. Futuro esse que envolve, inclusive, questões de extinção. Sim, senhores, extinções, todos nós sabemos, elas fazem parte até desse processo de evolução. Extinções essas que ocorrem através de diferentes fatores, não só através de impactos de fora, mas também através de mudanças simples, entre aspas, onde você tem, por exemplo, a ingressão do mar, aqui sendo exemplificado, no continente norte-americano. Mas essa ingressão do mar, formando, dividindo, há 90 milhões de anos atrás, o continente norte-americano em dois, ela é acompanhada de diversas mudanças ambientais. Mudanças ambientais que fazem que você tenha uma região relativamente rica em vegetação, com rios, e passe para uma região desértica. E nós todos sabemos o que tipo de consequência que isso pode ter para tudo, para nós mesmos, em termos de humanidade, num sentido bastante amplo. E o único ponto que às vezes a gente tem que enfatizar quando a gente discute sobre tudo que a gente fala em termos desses fósseis, é que hoje em dia você tem um grupo de animais e no passado o que você tem na verdade só que os animais eram diferentes. Mas alguns dos processos que afetaram a biodiversidade, que afetaram o desenvolvimento da vida no passado, são processos que podem, inclusive, atuam hoje em dia. Ademais, pontos como esse, que é, esse inclusive é uma foto fascinante da Antártica, que hoje é um verdadeiro deserto gelado. mas graças a pesquisa de diversos cientistas, nós hoje podemos saber que há, por exemplo, 90 milhões de anos atrás, você tinha ali florestas, florestas essas onde se desenvolveu toda uma vida, uma diversidade de vida bastante diferente dos dias de hoje. E isso pode ser e deve ser ensinado em espaços alternativos, entre aspas, alternativos, como centros como em museus. Sem falar, e aí sempre refletindo, na questão que envolve evolução. Evolução essa que às vezes tem até uma conotação política bem maior do que talvez até os cientistas queriam. Mas são situações essas onde você pode tentar explicar para a população em geral como ocorrem os processos na natureza e que isso tem a ver diretamente com o dia a dia das pessoas. sempre lembrando que são através desses fósseis é que a gente tem alguma ideia até mesmo do desenvolvimento da nossa espécie. O que eu vou agora apresentar nessa segunda parte da apresentação são alguns exemplos. Alguns exemplos bem rápidos de exposição que nós desenvolvemos e compará-los com uma exposição similar que foi feita na Alemanha. O primeiro exemplo essa exposição que foi realmente fantástica intitulada No Tempo de Dinossauros. Eu confesso a vocês se eu não tivesse imitação de tempo e se o professor Jacob Paz não estivesse olhando tão bravo para mim eu poderia falar horas e horas sobre essa exposição que ela realmente foi algo que comoveu todos nós. Nós fizemos essa exposição com valor ridículo e tivemos a maior visitação que o Museu Nacional já teve onde filas se formavam para ver essa exposição e que apesar do título No Tempo de Dinossauros aliás rapidamente só exposição essa que não poderia ter sido feita apenas pelo Museu Nacional mas sim liderado inclusive pelo Museu de Ciências da Terra que antigamente fazia parte da NPM hoje faz parte da CPRM trouxe tanta alegria para todos nós alegria essa que inclusive colocou uma exposição de dinossauros nas principais exposições visitadas na época e um rápido a parte num certo momento fizeram uma enquete de quantos visitantes tinham tido as principais exposições era um tempo daquela exposição fantástica do Picasso não sei aqueles que vocês tiveram a oportunidade de ver o Picasso estava em primeiro lugar em 45 dias com mais ou menos 145 mil visitantes em segundo lugar estava uma exposição da Belas Artes com 80 mil em terceiro estava a nossa com algo em torno de 65 a 70 mil e a única coisa que eu dizia quem me dera que tivesse me dado o valor do seguro das telas do Picasso para que eu pudesse fazer minha exposição mas isso demonstra a vocês a implicação particularmente quando a gente fala em termos de difusão de educação e ciência que um museu pode ter e mais ainda apesar da exposição se chamar no tempo de dinossauros o principal objetivo nosso foi tentar mostrar que justamente você tinha um monte de outros animais bem interessantes e que na verdade eram até de uma certa forma mais importantes do que o próprio dinossauro que ficava mais em segundo plano naturalmente aí passa por diversos aspectos movendo invertebrados questões até mesmo da pesquisa como se faz a pesquisa de fósse e assim por diante agora vou falar de uma outra iniciativa que foi uma iniciativa muito legal foi feita durante um congresso relativo a ciência onde o museu nacional fez uma parceria com o INT e novamente com o museu de ciências da terra o que nós conseguimos nessa época essa exposição não sei quem teve chance de ver eu achei realmente fantástica porque ela reuniu os principais museus do Rio de Janeiro e ainda mostrando inclusive aspectos interessantes de como a ciência era retratada no carnaval o que aconteceu diversas e diversas vezes e nós tivemos então a nossa oportunidade de organizar a nossa exposição e nós somos esse grupo aqui divididos aqui entre outras importantes instituições que desenvolveram seus trabalhos e nós tivemos bastante tempo para elaborar o que vocês sabem Brasil o programa com bastante antecedência verbas etc 20 dias e nesses 20 dias o que você pode fazer? você pode fazer algumas coisas simples como por exemplo tentar reproduzir uma escavação de paleontologia e confesso a vocês é baratinho baratinho um pouco de areia um pouco de local para armazenar areia e naturalmente muita boa vontade você consegue fazer uma exposição bem bacana isso nós conseguimos fazer vejam bem essa foi a iniciativa da preparação e aqui estávamos nós dentro dessa nossa exposição tentando prontos para inaugurar mas sempre que a gente faz esse tipo de exposição que envolve história natural a gente procura sair um pouquinho mesmo utilizando as principais descobertas da paleontologia que na época eram o Santana Rato e o Talasso Dromes o Talasso Dromes sendo um reptilvador nós procuramos utilizar também avanços envolvendo a tecnologia nesse caso específico e é por isso que foi feita essa parceria com o NT foi inclusive encabeçado por meu colega Sérgio Alex Azevedo do Museu Nacional onde nós tentamos mostrar o que a tecnologia pode fazer não apenas para reconstrução do modo de vida da locomoção de dinossauros preparação de fósseis mas também para tentar mostrar que você pode através da tecnologia fazer uma reprodução de artefatos como esse estátua egípcia que nós temos lá no museu ou seja tecnologia produzindo artefato artefato esse que pode depois ser trocado ou doado para outras instituições ainda dentro desse trabalho o objetivo principal o que que era? fósseis enterrados as crianças pegariam os fósseis através dessa coleta eles então iriam um local e tentariam interpretar o que que esses fósseis o que que eles podem aprender com esses fósseis ele achou um fóssil de peixe então possivelmente um ambiente ou um ambiente aquático pelo menos ou marinho ou de rio ele achava um fóssil por exemplo de dinossauro talvez o ambiente pudesse ser diferente então instigar esse tipo de raciocínio e diga-se de passagem como nós estamos num evento que é patrocinado por uma empresa que trabalha com petróleo esse cidadão aqui Felipe é hoje geólogo da Petrobras ele era estagiário nosso quando trabalhou nesse projeto que realmente é um projeto bem bacana e naturalmente essas situações então eram colocados vocês vêm fósseis e desenhos que ele tinha que reconhecer e através daí ele teria que pensar numa resposta resposta esta que não era dada ele tinha que ele não importava qual a resposta que ele dava o importante é ele raciocinar em cima daquilo que ele estava encontrando a ideia é mais ou menos de método científico e nós tivemos vários instantes desde alguns bem jovens até alguns não tão jovens aliás o que teve de papai e mamãe que a gente teve que tirar dentro das caixas de areia não estava no programa e no certo momento a gente pôs assim rapidamente mas o que mais vinha mesmo eram os adolescentes inscriiam e perguntavam era bem bacana foi uma experiência muito bacana dentro desse contexto nós tivemos então inauguração perfeita várias pessoas e comecei a aumentar começou a aumentar e no certo momento eu confesso a vocês nós nos sentimos com um verdadeiro jurado de parque perdemos totalmente o controle fomos literalmente invadidos por essas crianças interessadas nesses aspectos mas mesmo assim a repercussão foi extremamente positiva nós tivemos além de ser um dos tantos mais comentados a imprensa vinha direto inclusive falando mais com as crianças que era até melhor do que falar com os pesquisadores nós também conseguimos passar essa imagem onde as crianças aprendiam um pouco mais sobre aquilo que a gente procura colocar como método científico ou seja eu coleto essa é minha base de dados eu preciso do meu dado e a partir primeiro tem uma pergunta geral qual é a pergunta? evolução da vida segundo aí eu coleto o material e depois eu faço minha interpretação e agora eu vou apresentar um exemplo de uma exposição similar que foi feita por alguns colegas na Alemanha mais particularmente o pessoal que trabalha no Museu é um Leventon de Tukat na Alemanha bom começou a primeira diferença propaganda já no metrô eles compram mídia compram mídia pagam pela divulgação e depois disso telas planas que hoje em dia são comuns inclusive posso orgulhosamente dizer que também no nosso museu nós assistimos mas naquele tempo não era tão difundido assim pelo menos nas instituições de tipo de história natural no Brasil e também reconstruções belíssimas fantásticas tentando reproduzir inclusive as situações da época de milhões de milhões de anos atrás na região de Tukat com diferentes ambientes diferentes reconstruções inclusive trazendo próprios afloramentos eles coletavam o material depois remontavam esse material na exposição para que as pessoas pudessem ter uma ideia de como eram esses afloramentos e sempre contendo em diferentes áreas aspectos lugares que eles pudessem então depois fazer a sua análise ou seja tocar em fóssil ter acesso a bibliografia tocar utilizar instrumentos para tentar identificar diferentes materiais que eles encontravam várias reconstruções refletindo as mudanças de ecossistemas que se davam ao longo dos milhões de anos sempre vinculados aqui na região de Tukat novamente áreas onde você podia hands on você podia colocar a mão nos seus fósseis podia fazer o seu estudo novas reconstruções fantásticas e eles também tinham a sua caixinha que eles podiam lá escavar os dinossauros e aí modéstia à parte a que nós desenvolvemos era um pouquinho maior mas se a gente fizer uma comparação rápida entre essas três iniciativas e eu gostaria de chamar a atenção para alguns dados bom, primeiro essa exposição que foi feita no Rio Centro teve um tempo de aboração de 20 dias um custo de 40 mil área 150 metros quadrados mais ou menos e a visitação a gente não tem nenhum dado porque esse dado não foi passado de qualquer forma foram muitas pessoas a exposição em termos de dinossauros já teve um planejamento maior 120 dias de elaboração na época nós gastamos algo em torno de 140 mil reais são na época 70 mil dólares área em torno de 200 metros quadrados tivemos uma visitação de 220 a 240 mil pessoas em nove meses nós não sabemos ao certo porque a catraca quebrou mas fora isso a entrada era franca para criança e também havia um certo um certo um certo valor que inclusive permanece o mesmo de 13 reais e agora há o mesmo projeto desenvolvido pelos colegas europeus particularmente da Alemanha 750 dias de elaboração são anos de elaboração dá para você fazer muita coisa legal 5 milhões na época de reais o que daria mais ou menos em torno de 2 milhões de euros área 2 mil metros quadrados 280 mil visitantes em 6 meses e naturalmente lá eles tem uma situação claro diferente em termos de cobrança e isso aqui esse projeto eles não queriam desenvolver eles tinham que desenvolver há uma cobrança porque o governo o governo da Alemanha cobra de anos em anos diz mais ou menos alguma coisa do tipo desculpem a forma popular agora é sua vez toma o dinheiro faça depois disso agora é a sua instituição que vai fazer a exposição entendem? então é um incentivo para que você consiga passar fazer a divulgação científica nas mais diferentes áreas para a população eu também tenho que falar rapidamente de um tenho 5 minutinhos ainda de um de um projeto que nos foi muito caro projeto intitulado de pijama no museu esse nós fizemos em 2009 novamente se o professor Jacó não estivesse me olhando tão bravo eu poderia passar horas e mais horas falando sobre ele é um projeto muito bacana e ele demonstra o potencial pleno que tem essas instituições do tipo história natural as crianças vinham eram apresentados fósseis sempre os fósseis elas tem um atrativo não adianta a gente procura atrair as crianças com isso elas tinham atividade para tentar identificar que tipo de fósseis que eles tinham e mais ainda a gente aproveitava e isso só um museu de história natural pode fazer para tentar mostrar um outro aspecto vamos dizer entre aspas da ciência como é que a origem do mundo é a origem do mundo para os povos indígenas e automaticamente você tinha então naturalmente atores que estavam ali presentes conversando um pouquinho com as crianças mostrando segundo as ideias bem generalizadas segundo as ideias deles como se deu a origem do mundo e depois disso você mostrava isso a partir da ciência propriamente dita meteoritos rochas variações inclusive havia um teste para a criança se achar identificar um meteorito e se ela acertasse ela ganhava um pequeno presente uma verdadeira poeira dos céus que era um pouquinho de meteoritos que eram colocados dentro de uma resina coisa baratinha bem em cima de fazer mas vocês tem que ver o efeito que tinha isso naquelas crianças eu não duvido nada que a partir disso nós vamos ter mais alguns novos astrônomos atuando no nosso país isso a gente pode dizer a gente fez várias atividades envolvendo arqueologia envolvendo zoologia envolvendo diferentes aspectos da história natural naturalmente tinha um certo momento que as crianças tinham que dormir claro que tinha que ter o filme uma noite no museu não havia como não ter e um outro aspecto que é e um pouco mais particular para o museu nacional é que nós pudemos ter graças a história maravilhosa da nossa instituição que essas crianças fossem recepcionadas pela corte real Dom João VI Carlota Joaquina e a Maria Louca que era foi uma verdadeira sensação então vocês imaginem a experiência dessas crianças que tiveram a oportunidade de passar essa noite no museu e depois disso como tudo tem sucesso havia sempre um grande problema tivemos dois grandes problemas dois primeiro no dia seguinte tinha um café para as crianças e não tem jeito apareceu uma mãe papai irmão tio avô todo mundo lá sobre lotou quer dizer lotou foi uma situação até um pouco aprendemos na primeira vez não adianta dizer que é só para as crianças não funciona mas esse era também um momento especial um momento onde você podia conversar com os pais daquelas crianças com os irmãos daquelas crianças um momento que você também podia passar mais alguma informação em termos de de divulgação científica talvez você esteja olhando para essa imagem e esteja entendendo exatamente o porquê que tem aqui uma propaganda de uma empresa telefônica eu não vou falar dos problemas das empresas telefônicas que eu tenho certeza que nós temos muitos para falar mas o motivo pelo qual eu coloquei essa apresentação é porque esse projeto que envolve inclusive o segundo problema desse projeto todo mundo quer mais mas ele acabou por que que ele acabou? o primeiro financiamento desse projeto foi dado a partir da FAPERG e eu sou pesquisador eu adorei a FAPERG ajudar mas eu não quero que a FAPERG continue utilizando seus recursos seus parcos recursos para financiar esse tipo de projeto porque na verdade como é que faz o pesquisador? nós já lutamos muito para conseguir verbas para pesquisa e esse tipo de projeto é um projeto que na minha opinião deveria ser encabeçado pela iniciativa privada e como o meu tempo já está praticamente terminado eu só gostaria de deixar vocês sempre com essa com essa noção de que querendo ou não certo ou errado não adianta museu de história natural utilizando fósseis eles chamam a atenção por que não explorar isso? não é muito caro se fazer isso isso é feito com muita competência em diversos outros países que a gente podia colocar porque quando a gente fala nessa ciência da terra de uma forma geral a gente está falando em diversas áreas de pesquisa matemática, física estatística, química e que tudo isso contribui um pouquinho para a gente entender um pouco melhor desse mundo que nos cerca e ao terminar eu gostaria de deixar vocês com uma pergunta por que a gente não pode ter um museu de história natural digno da posição econômica que nós estamos e é assim eu termino minha apresentação aplausos aplausos